Surpresa, Kurt Busch está fora do playoff por uma decisão unilateral, mentira, né? Ele está dizendo que ele não pode participar dos problemas que aconteceram no seu acidente em Pocono. A verdade é que eu andei pesquisando sobre isso, não consegui encontrar. Tinha uma suspeita que o problema dele poderia ser mais grave do que é. Não estou aqui falando... é só a minha opinião. Um cara, depois de um acidente daqui, ele fica assim, corrida, sem correr. Depois dessa desistência de Watkins Glen e Daytona, é alarmante. É um piloto que já corre há muito tempo, já teve seus acidentes. Não precisamos ir muito além, basta você ver a história do Bayouena, Enhar Jr., as conclusões que ele teve, as conclusões que ele teve na carreira dele, para poder imaginar que, de repente, pode ter sido alguma coisa mais complexa. Enfim, algo grave pode estar acontecendo, que o cara não vai correr. Só que o mais incrível é ele retirar, ele tinha, né? Para você participar de todas as... para você participar do playoff, você precisa participar de todas as corridas. Mas em caso de acidentes como o dele, obviamente a Nasca dá o que chama de waiver, né? É como se fosse um passe, né? Para você se recuperar, um atestado médico te garante a tua volta para a final. No caso, ontem já, para quem acompanha o Eric Stepp na hora do grupo, ele já comentou que havia aí comentário de que a 23-11, né? A 23-11 poderia estar pensando em retirar esse waiver para que... Se a gente pensar bem, quem entraria? Martin Truex Jr., que é nada mais, nada menos da equipe... E a equipe... Gibbs? Eu ia falar bíblia, mas vai faltar. Com isso... Querendo ou não, fica um pouco em casa, né? Então, enfim... Para mim, para a minha surpresa, realmente ele aceitou fazer essa saída. Realmente ele não deve ter condições de continuar, senão ele teria continuado. Mas enfim, a Nasca não acaba só por aí. Quem vai seguir correndo, obviamente, é o Ty Gibbs. Querendo ou não, é uma preparação para ele correr full-time ano que vem. Sim, existe essa grande possibilidade dele assumir o carro 18 com a história toda do Kyle Busch e para a equipe Cowley. Essa história aí vai dar muito pano para a manga, porque ele vai trocar a Toyota por uma... Pela Ford, acho que era, agora não lembro qual é. Mustang. E isso gera repercussões na equipe de... Track do Kyle Busch. Enfim, isso é problema deles. Isso são, até o momento, somente rumores, mas são rumores muito fortes, até porque, pelo que tudo indica, ele não tem mais negociação. Existem já patrocinadores interessados em patrocinar o Ty Gibbs na equipe Nibs. Ou seja, vamos lá, para quem pagar 20 milhões para um cara, só tem um jovem ali que deve custar um quarto disso, e olha lá. Patrocinadores interessados. E vai dar muita confusão, ele, o mano inteiro, vai ser muito massa, é isso que a Nascar está precisando. Não sei se ele está preparado, não é uma pergunta que eu posso responder, mas eu gostaria muito de ver ele tocando para o ano que vem totalmente, aí, 100% na Cup. Vamos ver o que vai acontecer. E, enquanto isso... Aí, bom, voltando ali para o Caio Busch. Se ele vai para o 16, supostamente ele for para o 16 no mês do ano que vem, como é que fica o Almeidinha? O Almeidinha sempre só para correr na Cup e vai ficar sem carro? Nós vamos perder um cara também bacana de se ver. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Essa semana aí, confirmaram a renovação do Joe Logano pela Penske, com mais alguns anos. Eles falaram que era um contrato de múltiplos anos, diferente... Desculpa, é um renova o contrato de longo termo, na verdade, de longo termo, supostamente seria mais de três anos, enquanto múltiplos anos seriam dois ou mais. Ou seja, a equipe pensa que está já com as suas vagas todas preenchidas, pode ser aí que no meio do caminho aconteça alguma coisa mais difícil. Você tem um Ryan Blaney já renovado, você tem o Joe Logano já renovado, e aí tem um síndrome que acabou de entrar, que deve ter um contrato de mais de dois anos, ou seja, não se vê mudança no horizonte da Penske, pelo menos pelos próximos dois anos, salva alguma merda no caminho. Outro piloto que também está em alta, e que não é o Redd, é o Zane Smith, está saindo das fraldas a Trump, já ganhando moral para correr na Cup. Sim, a Front Row vai fazer mais corridas ano que vem, tanto na Xfinity como na Cup, e conta muito ele para correr na Cup. Eu não entendi muito bem se ele já vai correndo deitando os fins de semana, ao que me indica, é a primeira etapa do ano que vem, que é a Daytona, mas de qualquer maneira, é um jovem que ficou em 17º lugar na única corrida que ele fez pela Cup, que foi pela equipe do Brad Keselowski, a Halsh Fenway Keselowski, terminou o carro 17, terminou em 17º lugar, o que eu perdi ele aí, puta de um crédito, para ele continuar, e é um pulo, né, sair das fraldas a Trump para ir direto para uma Cup, e poucos tiveram esse privilégio, e ele vai ter. Então, a intenção é que ele faça algumas corridas na Xfinity, e também para a Cup, chamada de preparatória, né, a escola que ele vai fazer para, daqui a um ou dois anos, ele suba diretamente para a Cup, obviamente vai depender dos resultados dele, mas, acredita-se que ele tem potencial aí, para entregar o que eles estão procurando. essa galerinha jovem aí, que está vindo com tudo, e vai tomando espaço, como sempre foi, assim como o Brad Keselowski, que foi jovem, veio tomando seu espaço, entrou na pênis, que foi campeão, o Joey Logano também, o Ryan Blaine também já teve o seu, muita expectativa em cima do Luba Wallace, enfim, aí é uma geração, e a gente tem pilotos que em algum momento vão ter que parar, é um momento próximo, o Martin Truex Jr. já tem a sua idade, o Kurt Busch, o que tudo indica, pode ser que não venha fazer mais uma temporada, se vier, vai ser mais uma só, o Harvey também não está muito longe de se aposentar, não vamos aí ignorar o fato de que ele está bem, mas tem aí um monte de jovem em calço dele, querendo vir correr, e esse fim de semana, o legal que tem a corrida, Dykes Finch, que vai correr o John Hunter Nemechek, o Joey Nemechek, que é o pai dele, os dois vão correr juntos, aparentemente pela mesma equipe, faz um bom tempo, a gente não vê pai e filho numa mesma pista, no mesmo fim de semana, vai ser interessante de ver, tomara que eles vão batar um outro, obviamente, acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas vai ser engraçado, você vê o John Hunter Nemechek lá na frente, dando voto em todo mundo, se ele conseguir dar uma vota no pai, vai ser muito engraçado, mas, enfim, isso é, é Nascar, esse fim de semana, esse fim de semana é na sexta-feira, é oito e meia da noite, e no sábado, a prova da CUP, por que que ocorre esse sábado, não faço a mínima ideia, se tem algum feira de domingo, o que porra é, mas eu sei que esse fim de semana é assim, e convenhamos que no final é muito bom, porque dá para aproveitar o domingo em família, né, semana passada a corrida começou às quatro da tarde, terminou quase oito e meia da noite, sem exageros, mas, claro, teve atraso de chuva, escambau todo, mas a gente sabe que elas estão durando aí um bom tempo, ainda mais 400 milhas em Daytona, com todo o ritual que é essa corrida, com toda a demora que é essa corrida, porque as voltas também são grandes, e a gente tem aí uma, e para finalizar, realmente, Daytona vai ser então, a briga aí por três lugares, três pilotos, literalmente brigando para entrar, Ryan Blaine já tem quase assegurado a vaga dele, é muito difícil o Ryan Blaine escapar, e não entrar no playoff, Martin Triggs também, basicamente, basta os dois terminarem aí, quem tem mais vantagem é o Ryan Blaine, de verdade, porém, se alguém ganhar aí, bota fogo no negócio todo, porque vai que o Michael McDo, resolve ganhar, vai ganhar uma vez, porque ele não pode ganhar de novo em Daytona, vai que o Cole Custer, sei lá, se supera, mete um nitro no carro, e consegue ganhar também, então, das vagas de pontos, só vai sobrar uma, quem tem a vantagem, obviamente, é o Ryan Blaine, se alguém diferente ganhar, e o Martin Triggs cai de fora, puta, toda essa jogada da 2311, para dispensar o Kurt Busch dos playoffs, para colocar um outro carro de alguém, vai tudo para o saco, e olha que em Daytona, tudo pode acontecer, uma big one ali nas últimas voltas, ou até na última volta, pode colocar aí, um underdog na frente, e mudar tudo, querendo ou não, até pode sobrar para o Ryan Blaine, então, essa galera aí, vai ter que correr com cuidado, ao menos vai ter que ser agressivo, porque senão, não vai conseguir resultado nenhum, bom, esse vídeo já ficou muito longo, esse foi sobre o fim de semana, espero que gostem, acompanhem, segue o canal aí, ou não, também, quem gosta de máscara, aí aproveita, valeu, até a próxima, a próxima, e aí, e aí,